Oi pessoal, hoje tem mais um vídeo ativo e no canal do meu pai A gente está sabendo se o meu pai tem, mas eu sou dessa daqui também Desça, 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 desça Oi meus amigos, tudo bom? Estou aqui mais uma vez para compartilhar o vídeo com vocês Espero encontrar vocês na santa paz Espero encontrar vocês bem feliz porque estamos em 2020 E desejamos muita, muita saúde, muitas felicidades E se você deseja concorrer a uma caçadora e um compressor Por favor, fique até o final Pessoal, é o seguinte Se você deseja concorrer a uma caçadora, se você deseja concorrer a um compressor Compressor portátil de 12 volts, não deixe de entrar em contato com a gente Para comprar uma amostra de chumbo ou mesmo o chumbo que você mais gosta Qualquer compra acima de 50 reais, você já concorre a uma caçadora Você já tem direito a concorrer a uma caçadora Nós desenvolvemos um sistema de sorteio Onde com seus dados, você com seu e-mail, com seus dados completos, seu telefone Você vai acessar esse sistema e vai escolher o seu número da sorte Você escolhendo o seu número da sorte, você vai poder concorrer Ou pela Loteria Federal ou pelo site aqui mesmo A gente vai fazer um sorteio ao vivo, online, ao vivo aqui com vocês Para você poder concorrer a essa caçadora ou esse compressor O que é legal é o seguinte, tá bom? A gente está fazendo de toda maneira para ser o maior transparente possível Mas então, fazer o mais transparente possível, pessoal Queremos que as coisas fiquem as claras Se você já comprou, você está cadastrado no site, tá bom? Você já está cadastrado no site Então você vai digitar a senha 123 com o seu e-mail Atenção, com o seu e-mail Você vai digitar 123 e vai acessar a sua conta Lá na sua conta, você vai ter os créditos Ou seja, se você comprou duas amostras, você vai ter dois créditos Com esses dois créditos, você vai poder escolher o seu número da sorte Para que você possa concorrer Ou via Loteria Federal ou ao vivo aqui com a gente A gente vai vir fazer aqui o sorteio ao vivo Esse sistema nós montamos, por quê? Nós temos intenção de manter várias campanhas Ou seja, acabou uma campanha, a gente abre outra campanha Ou seja, outro concurso Passou o concurso desse da carabina com o compressor A gente vai abrir outra campanha E vocês podem sugerir o que vocês desejam Você fala, eu quero uma caçadora malvada Eu quero uma caçadora AP De acordo com o que você escolher A gente vai determinar a quantidade de números Que vocês podem comprar as amostras Ou qualquer outra coisa Não tem problema Basta vocês deixarem aqui na descrição O que vocês desejam Para quem vai comprar ainda Basta se cadastrar E entrar em contato com a Sandra E comprar a sua amostra Tá bom? Não tem problema Uma coisa bem importante Que você tem que fazer o cadastro completo Nome completo Endereço completo Telefone completo De preferência também O seu CPF Por quê? Porque a partir do momento Que você for sorteado E você for o ganhador A gente não vai ficar procurando Se a gente, por exemplo A pessoa fez lá o cadastro incompleto Gente, vou ser bem sincero com vocês Fica complicado A gente tem que ficar correndo atrás disso Porque na verdade É mais interessante Que vocês tenham o seu cadastro completo E se você é ganhador Se você for sorteado Simplesmente a gente faça a emissão Da nota fiscal E coloca a transportadora No correio e vai embora De que a gente não tenha que ficar Procurando Ligando Oi, como aconteceu Na última vez No caso do sorteio da caçadora Então, deixe o seu telefone Deixe o seu e-mail Deixe o seu endereço completinho Para que não haja dúvida De quem é o ganhador E a facilidade Para a gente resolver Isso o mais rápido possível Ou seja Para que a gente possa despachar O mais rápido possível O seu prêmio Tá bom? Se você tiver alguma dúvida Pergunte para a Sandra Pergunte para mim Quando tiver tudo rodando 100% A gente vai fazer o sorteio Tá bom? Então, se chegar em mil likes A gente também vai fazer Isso mesmo Se chegar em mil likes A gente também vai fazer Tá bom? Pessoal Agradeço a atenção de vocês Muito obrigado Um abração no coração E um feliz Ano novo Feliz ano novo Para todos nós E muitas bênçãos E muita saúde Fiquem com Deus Um grande abraço E tchau Tchau E aí, Vim Você quer ganhar uma caçadora? Quero Você gosta de caçadora? Eu amo Você gosta de atirar, Vitória? Dá Gosta de atirar? Isso é muito importante No que você atira? Não sei Você não atira? No que você atira? Você atira por quê? Ah, é com aquela ali Por que você gosta dela? Porque ela é muito legal Pois é, porque ela é pequenininha E é levinha É levinha Foi isso mesmo, pessoal Ela é pequenininha e é levinha Você quer desejar um feliz ano novo, pessoal? Sim O que você quer desejar para isso? Feliz ano novo Feliz ano novo? Muita saúde? Uhum Muita paz? Muitas alegrias? Sim Então é isso aí Muitas alegrias?